Gente, imagina, olha o tamanho desse pé, perto da minha mão, esse pé é muito grande, é desse carinha bem aqui ó, esse sapato. Olha quem tá aqui, vamos aqui, tá um frio gente, um frio, não muito frio, mas eu tô sentindo um pouco de dor de cabeça por conta do frio, mas eu acho que não é isso, é por conta do ouvido, meu ouvido começou a dar um probleminha, desde quando eu cheguei aqui, a sensação de altura assim sabe, tem que toda hora que tá engolindo saliva, então às vezes eu sinto que parece que o ouvido vai doer, mas tirando isso, tá tudo tranquilo, só conhecendo os lugares, são tantas coisas diferentes, fora da minha realidade, no México e no Brasil. Não, o México está igual, eu não vejo diferença. Como é que é? Tudo está igual que aqui. Tá pior que o Brasil. Muito melhor, muito melhor. Ele é um mexicano nato, gente, então tem muito o que falar não. E é isso. A gente tá tentando chegar numa pracinha que ele falou que é movimentada, mas mira ó, atrás de novo. tudo escuro, sem ninguém, tem ninguém na rua, bastante, só tem carro, né? Mas caminhando mesmo não tem. Como se fosse um árvore. Tô vendo ali. Porque huele a orina. Sim, huele muito. Muita orina. Estamos solos na rua. Gente, mira nós outros. Solitos na rua. E não tem ninguém. Somos uns vandalos. Somos uns vagas. Mira. Vendo as outras. Não tem ninguém na rua. Só carro, gente. Não vê pessoa nenhuma. Só carro. Só carro. Não vê ninguém andando. Ninguém fazendo caminhada. Cada um aí olhando os seus prédiozinhos bonitinhos. Gente, que coisa. Ai, Deus. Olha, tem uma fonte. Qualquer um atém é muito famoso. Sim, conta-me sobre ele. Eu estava aqui quando pediram as pessoas sair e ir embora. Porque iam fazer outra coisa. Então agora fizeram duas torres. São apartamentos, escritórios e um shopping. Olha, fizeram duas torres mesmo lá em cima. O terreno onde ficaram as torres era piscinas. Está bonito esse prédio, não? Coloridíssimo. Olha. Vermelho. Rojo. Vermelho. Está rojo. Que região é essa de Los Angeles? Centro City. Centro City. Encontramos um cerimoninho. Olha. Onde? Atrás de nós. Tem um ser humano. Um cachorro? Um homem. Um guardinha. Ah. Tem uma arte ali. Olha que legal. A cabeça de um homem. Esculpita. Esculpita sim, né? Não sei. Torcida. Um monte de ferro. Está bem legal isso. Mira. Nariz. A boca. Os olhos. Uau. E aqui tem uma fonte. 2 mil. Vamos ver esse prédio. Vamos ver. Gente, tem duas torres lá em cima. Não sei se vai dar para ver aí na câmera, mas tem. E me parece incrível que não tinha nenhuma pessoa na calle. Somos os vandalos. Somos os vandalos. Ai, Deus. Olha. Olha nós. Você é um vandalos, fofinho. Uma pessoa. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Encontramos outra. Será um maninho. Irrela. É um guardinha, gente. E são nós. Somos os vandalos. Ai, Deus. Que engraçado, né? Acho que esse horário. Olha. Tem até uma câmera ali, ó. Se filmando ali. Esse horário. E nesse lugar a gente não vai encontrar ninguém mesmo. É. Não é residencial. Não tem por que haver. É. Só tem escritório aqui. Não tem escritório. As pessoas estão trabalhando de casa. Desde casa. De casa. Sim. É por isso que a gente não encontra ninguém por aqui. Eu acho. Eu penso. Mas pode ser que seja assim. No dia a dia. Normal. Comum. Não. Mas de fato. É muito grande. Tipo. A gente já caminhou bastante. Não encontrou ninguém. Bom. Encontrou os guardinhas, né? Mas ninguém assim. Caminhando. Nem nada. E. Me parece um pouco estranho. Eu até perguntei pra ele. Será que não é top de recolher? Ele falou que não. Não é top de recolher. Mas parece. Parece muito. Achei outro ser humano ali. Achei um ser humano. O outro está por ali. Achei dois ser humanos. Um está por ali. O outro está por ali. Mira, caminhando e andando É uma moça Quer ser uma mulher sozinha na rua essa hora? Dio santo Sabe qual é o problema? Estamos em Los Angeles, não vai passar nada É Estados Unidos Olha outro ser humano É outro guardinha Aqui? Aqui é a coisa? Aqui é a coisa Vamos entrar aqui, mais vezes a gente encontra pessoas É muito importante a gente encontrar pessoas hoje Vamos ver Vamos ver Olha, nenhum ser humano Nenhum ser humano aqui encontra Isso é muito estranho Está muito vazio, estou ficando com medo Será que não é uma cidade zumbi? Ah, está com certeza Será que não é uma cidade zumbi? E aqueles são os humanos sobreviventes E a gente está aqui nessa região Incrível, não tem ninguém E ele está procurando o que? Banheiro É o que ele mais sabe procurar de novo Toda vez que a gente sai ele procura o que? Banheiro Banheiro É o que ele procura Banheiro e banheiro e banheiro E agora a gente usa a máscara A gente encontrou um ser humano Vocês viram? Tem uma outra ali, olha A gente está indo para o banheiro agora Bom, tá bom Vou encerrar que eu não vou filmar ele no banheiro, né gente? E aí pelo amor de Deus também, né? É demais Mas olha o Max sentindo para o banho Gente, eu não desespero por banheiro esse menino Vocês não tem ideia Todo lugar que a gente vai Ele sai correndo atrás do banheiro Deve ter algum problema na bexiga Porque não pode Olha lá, já foi no banheiro Tem esse restaurante O restaurante está fechado Ele pediu para ir no banheiro E toda vez é um desespero Desespero e sai correndo Correndo literal Quando eu digo correndo É correndo e correndo Sai correndo, olha Para ir atrás do banheiro É tenso? Ai, meu Deus do céu Mas é a vida, né? É a vida Ai, finalmente Vamos sentar Olha, gente, que legal Aqui tem uma área reservada Só para você sentar e aguardar o Uber Ó, com os banquinhos E todo O robô negrito Olha, eu estou cansada Muito cansada Depois da saga do Omar no banheiro Andamos no shopping, né Omar? E... Ficamos olhando as lojas Só que está tudo fechado, gente Tudo fechado, tudo fechado Você vê tipo Umas quatro, cinco pessoas Na rua É muito, assim Sabe? Dentro do shopping A gente viu mais ou menos isso Umas quatro, cinco pessoas E é isso E é isso, vamos ficar aqui esperando o Uber, né? E é isso Novamente E é isso E é isso Que ponto de novo Muito Que lindo Estávamos aqui Neste lugar Nos perdemos aí dentro Muito grande Muito grande Tem um dois Me dizem Não , é isso Não Não, não É isso É isso Um dos trem 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 Legenda Adriana Zanotto